. Esta semana o pai de Beyoncé disse que a filha não tem 34 anos, mas sim 36. Também o marido já foi alvo destas notícias. Jay-Z terá 51 anos em vez dos 45 que diz ter. Quando as Spice Girls lançaram a canção Wannabe, em 1996, Jerry dizia que tinha 21 anos, quando na verdade tinha 25. E Nicki Minaj sempre disse que nasceu em 1984, mas um relatório da polícia diz que nasceu em 1982. Esta é uma notícia do Jezebel de 2011. Mas porquê que as pessoas mentem sobre a idade? Há quase uma obsessão por parecermos jovens. Em Hollywood, por exemplo, a idade pode ser uma porta de entrada ou um motivo para excluir alguém. Em Maio, uma atriz contava uma situação insólita. Um produtor disse-lhe que ela era muito velha para interpretar a namorada de um homem de 55 anos. A atriz tinha 37 anos. Há uma tendência na indústria para atribuir mulheres muito mais novas a homens mais velhos. Por isso, é como o Guardian pergunta. Como é que as pessoas vão querer dizer a idade verdadeira se a verdade leva ao desemprego? Reduzir uns anos significa voltar à juventude, à beleza e à frescura. Como se a partir dos 40 a vida acabasse. Depois há a competição. Haverá sempre alguém mais jovem e mais fresco para fazer um trabalho. Coisa que assusta quem já lá está há mais tempo. Também há quem se recusa a dizer a idade que tem, como se a resposta fosse mortífera ou perigosa. Mas já todos fizemos o oposto. Aos 15 anos temos quase 16 e quando fazemos 17 já temos 18. Não queremos que nos vejam como crianças, mas sim como adultos que podem fazer o que quiserem. O conceito de velho muda com os anos e a história é mais ou menos assim. Do you know what I read the other day? Eminem is fucking 41. What? No, he's not. No, he's not. No, it's true. And his daughter, Hayley, 18. I feel so old. Lately, it's like I turn on the TV and all the athletes and pop stars are younger than me. Yeah. Blake Griffin is 25. I'm 26. We're so old. So old. I would say going to the bathroom is my greatest struggle. We are closer in age to Homer Simpson than we are Bart Simpson. I read on Buzzfeed that if Bart Simpson were a human, he'd be 37 years old. We are so old. So old. I thought about my dead husband today and realized I could no longer clearly picture his face. Do you guys realize we've been out of college almost as long as we were in college? I want to get a dog to be less lonely, but I think I'd die first and then he'd be lonely. Aubrey is gonna be a mom. She's our age and she's gonna be a mom. Papa, you ready for church? I'm not your father. Sorry. I have dementia. Hollywood pode ser uma experiência dura para as mulheres. Mais um exemplo. Em 2013, Scarlett Johansson foi eleita a mulher mais sexy do mundo pela Squire, mas a distinção não lhe tirou a visão crua das coisas. Dizia a atriz, que tem noção dos seus 28 anos, que começa a seriedade de só receber papéis de dona de casa e mãe até refada. Mas há quem não alinhe nesta tendência. Estas estrelas do cinema participaram na campanha da Lancome sem números falsificados. O paradoxo está aqui. As marcas exaltam a beleza da mulher, seja qual for a idade, mas depois apostam em produtos para as mulheres parecerem mais novas. Esta mistura de ideias mostra que a idade ainda não é só um número. Música 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 Música